o seu caminho. O PTB não será atingido por figuras menores que não vão retirar o nosso ânimo nem a nossa crença. O PTB há de ter a solidariedade com os companheiros nos momentos difíceis. E eu queria nessa noite expressar ao companheiro especialmente essa palavra de solidariedade na certeza do que ele representa e sobretudo na confiança que temos de que ao final tudo será esclarecido para que ele continue a ter a dimensão que ele tem para todos nós. O deputado Silvio Costa Filho, merecedor da expressão do apreço do nosso partido. Seria necessário ainda registrar os meus agradecimentos a várias lideranças de diversos partidos que passaram aqui essa noite. Do nosso querido ex-prefeito do Recife, Luciano Siqueira. Do nosso grande colega, companheiro, fraterno, o deputado Volner Queiroz que traz aqui a presença não só de Caruaru, mas a presença do nosso PDT. Expressar também a minha satisfação com a presença de alguns colegas da Câmara Federal.